Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vlog, que faz muito tempo que eu não faço um vlog, né? Vou só botando alguns videozinhos pequenos. E hoje me deu vontade de fazer um vlog, eu vou fazer pra vocês. E vou mostrar aqui que hoje é dia de Halloween. E quem sabe todo ano eu faço uma brincadeira aqui pra Marlo com os amigos dele. E esse ano, todo ano eu chamo assim um amigo, mas esse ano vai vir dois amigos e talvez venha uma menina também. Dois meninos e uma menina. Aí eu vou arrumar aqui, já tô decorando aqui, vou mostrar aqui pra vocês, já tô decorando. E depois quando tiver tudo pronto, aí eu mostro aqui pra vocês e mostro aqui como é que vai ser o nosso Halloween. E aí, como vocês estão? Tão animado pra Copa? Como é que tá aí as eleições, né? Essa loucura. É amanhã já e vamos ver aí, né? Como é que vai ficar. E aqui também a gente vota pra presidente, só que eu não vou, porque o primeiro turno eu tava trabalhando. E agora no segundo turno é Marco que tá trabalhando. Então pra gente viajar pra ir pra Helsinki, então só pra votar eu não vou não. Eu justifico, aqui tem como justificar também, que a gente também só vota aqui só pra presidente. E não vou justificar, ele tá bom. Então é isso, eu vou aqui mostrando pra vocês, vou mostrar aqui a decoração e no recorrer... No recorrer do dia eu vou contando umas coisas. Então tá aqui mais ou menos, aqui as coisas ainda embaladas, umas coisas aqui. Aqui são piruletes de chocolate, aqui são os olhos, aqui são os fantasmazinhos. Aqui são os chips, aí comprei esses pratos, aí tem essa tigela ali, ó. Aqui tem alguns gulosemas, depois vou arrumar aqui mais. Aí olha aqui, esse fantasma. Olha que assustador. Olha só. É bem assustador, você bota do jeito que você quer aqui. Ele. Só o ferro aqui e você arruma. Esse foi Marlon que arrumou aqui. Aí comprei esses bichos aqui, olha. Mocego. Aí Marlon fez aqui essas curupizzas. Curupizzas. É abóboras. Tem mais. Aqui tem uns bichos aqui, uns esqueletos pendurados. Aí! Aqui tem um grandão. Olha, tem esses fantasmas aqui que Marlon fez, olha que interessante. Tem esse grandão aqui, ó. Esse garrinho. Fica rodando o tempo todo, né? Olá, olá. Aqui tem esses fantasminhas. Aqui tem mais uns mocegos, né Marlon? Mostra. Vamos colar ainda aqui também. Oi. Oi. Aí tem mais isso aqui. Depois eu vou, quando for terminando, né Marlon? Tá pregando ali. Aí eu mostro mais pra vocês. Até já! Olha aqui como tá ficando a nossa mesa. Marlon tá ali comendo, Marlon. Aqui. Fiz aquele fantasma ali grande, ó. Fantasminha. E aquela bólvora ali. E aquela bólvora ali. Dá mais uma prometada. Aí fiz esse bolo de chocolate, mas eu vou ainda colocar cobertura de brigadeiro. Chocolate por cima. Fazer um brigadeiro. E tá assim. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Aqui é a roupa que Marlon vai vestir. Do gorila. Daqui a pouco eles, ele veste e eu mostro pra vocês. Como tá. Lá fora tá dia de outono mesmo. Agora são meio dia e meia. Vê como tá as árvores. Mas é mal. Daqui a pouco eu mostro mais. Olha a mala. A gente fez os balões. Colocou. Olha a mala. Tá esperando os amiguinhos? Os amiguinhos? Fala, Cadrida. Vela aqui. Os balões já lento, vendo se eu vou pregar ainda aqui. Ô Marlon, pulos. Ó, tá aqui, pulos. Me inserina na munia, eu vou. Oi. Oi. Aita se mun siمن, pannan se takaisin. Aivan! O white. Tain eita monta. Vai juntando você na tambem. E aí, Marlo, foi bom? Foi bom aí o Halloween, foi? Olha só o que eles falam, bota aqui, ó. É tão pequeno o meu olho, é tão grande. Ai, tem que ser dois. Tem que ser dois que dá o meu olho. Menina, que homem grande. Ah, marinha. Pois é, então foi isso, né, Marlo? Halloween. Os meninos saíram agora. Meu cabelo cheio de bagaço. E... Não dá esta. Não dá esta. De novo. O... Belota... Ai! Então foi isso, lá fora já tá escuro, ó. E aqui vai dar cinco horas já tarde. Tá escurecendo já. Ai! Assim é o outono. É bonito. Mas é escuro. Pois é, então que vocês aí tenham uma boa eleição. E... Que seja o que Deus quiser. Porque o negócio tá feio. E a gente sabe nem o que falar, né? Mas vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Tem que ter fé. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E aí vem a copa. Aí eu vou organizar as coisas aqui pra gente assistir os jogos aqui. Vou também decorar aqui. Que eu gosto da copa, né? É a única coisa que eu acompanho. A copa. Aí depois vem o Natal. Menina é coisa, viu? Eu já tô pensando na decoração do Natal. Como é que vai ser esse ano. Querendo comprar uma decoração nova pra botar na minha árvore. Já tô abusada da... Que eu tenho aqui. Aí não sei. Mas é isso. Aí depois eu mostro umas coisas aí pra vocês. É... Não falei mais, né? Da guerra. Porque... Tá cada dia pior. E aí vem pra gente a crise da energia. Não sabemos como é que vamos passar o inverno. Mas isso é ponto vídeo. Porque... Já me deu tanta dor de cabeça esse negócio desse... Economizar energia. Não sei o que. Como é que vai ser o inverno. Que o inverno da gente sem energia já tu sobrevive. É muito difícil. Pode até sobreviver. Mas... Vem o inverno muito rígido. É... É Deus nos acuda, viu? Não tá fácil, não. Aí tem a crise. Porque a crise tá na Europa toda, né? Aí vem esse nome da energia. A guerra lá tá de mal a pior. Porque duas amigas minhas foram lá pra Ucrânia. Elas são ucranianas. E... E... A mãe foi deixar a filha lá com a avó. Porque não queria deixar a avó sozinha lá. E a avó não quer sair lá. Lá eles... Eles estão sem energia. Que teve os problemas lá. E eles ficaram sem energia lá. Faz não sei quantas horas por dia que eles ficam sem energia. E ela me falou... Mandou umas fotos de lá como tá. Tá muito feio. Ela mandou antes pra me ver que eu não conhecia, né? E o agora com a guerra. Ela falou que ele tá mandando uns drones agora. Tá uns drones. Que esses drones tá matando o povo. Eu que não tô mais muito acompanhando esse negócio das notícias. Que eu não aguento mais. Mas que lá nada melhorou e nada parou, não. Tá pior e tá com o negócio aí de umas bombas também. Que eles estão fazendo treinamento. Umas bombas, né? Que tem... É... É... Como é que eu falo pra vocês? Radiação. Né? E... Deus nos acuda. Pedir a Deus que esse homem não enlouqueça mais. Porque já é doido, né? Porque ele é doido. Não é brincadeira não, viu? Ele tá pra se ferrar, ferrar todo mundo. Tá nem aí. Mas é isso, né? Bola pra frente e vamos vivendo até o dia que Deus quiser. E nos permitir estar por aqui. Pois é. Um super beijo. Obrigado aí por você estar assistindo os vídeos. Espero que tenham gostado desse vlogzinho aqui. Se foi o nosso dia aqui, né? Ou assim, 5 horas da tarde. Eu acho que... Agora eu não tenho muito mais o que fazer. Vamos ali assistir um filme. Com o Marlo. E jantar. Ah, e daqui a pouco dormir. Isso é a nossa vida. Eu queria. E assim, amanhã, né? Ver o que é que vamos já... Ver amanhã. Se eu for dar uma volta ali. Ver se... Se como é que tá. Eu mostro... Faço um vídeo mostrando como é que... O outono tá desse ano. O outono é bonito aqui. Muito bonito. Pra quem acompanha meu Instagram. Viu que eu tirei umas fotos. Aqui perto do castelo antigo que tem aqui. E... Aí eu posso dar uma... Se eu for dar uma volta por lá. Se tiver um dia de sol. Hoje foi um pouco de chuva escuro. Se tiver um dia de sol. Aí eu... Eu... Filmo pra vocês. E quem tá novo aqui... Seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal. Se inscreva pra acompanhar meus vídeos. E eu vou tá filmando muita coisa agora. Que eu vou entrar de férias. E... Vou ter mais tempo de tá filmando o vídeo. E mostrar algumas coisas pra vocês. E alguns vídeos que tá atrasado que eu prometi. Eu também vou fazer todos. Espero que dê certo. E dê tempo se Deus quiser. Pois bem. Super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Um beijo.